Você sabe que um dia eu fui no... Me chamaram pra tomar Ayahuasca, que é aquele chá que me alucinou, já doideira, mas me chamaram no lugar que era... Porque muita gente toma isso como uma religião, como acredita nas benesses ali, o negócio, eu sou um curioso, falei, vamos nessa. E fomos lá pro lugar, então, que tinha lá um mestre que explicava tudo, eu sentei em rodas, assim, todos. Eram, sei lá, uns 10, a gente sentou, o cara contando. Então, vamos tomar, então, que é uma mistura, que é uma folha com um tronco, exatamente, faz um chá marrom, amargo, horrível. Tomei o chá, sentei, e todo mundo conversando, todo mundo falando, o cara falando, todo mundo quietinho, assim, ele falou, não, vamos conversar, pra vocês entenderem a origem. Aí eu tô vendo que daqui a pouco cada um vai meio... Encostando assim na cadeira, e ficando meio zureta. E eu bem aqui, olhando, eu fui vendo todo mundo caindo, caindo, eu pensei, pô, não acredito, não bateu em mim. Não bateu. Falei, poxa, que triste isso, eu ouvindo o homem falar e pensar, não bateu. Falei, pô, só em mim mesmo, que não bate uma coisa dessa. Triste isso, não bateu. Esse dragão chinês voando aqui, e eu, de boa, ele passando com o rabo aqui perto de mim, com o vermelho. Na terceira vez que o dragão vermelho passou, eu pensei, rapaz, dragão chinês não existe. Eu falei, bateu legal. E foi batendo, eu fui me reencostando aqui, e eu fui ficando quieto e tendo... Aí você fica quatro horas no relógio, tendo uma onda muito louca. E aí eu fiquei vendo um monte de coisa, só que dá uma exaustão física. Parece que você correu uma maratona. Você tá aqui parado, aí só de virar a cabeça pra cá, é cansaço, cansaço. Só que o que eles dizem, é que esse é um chá que dá a limpada em você. E que se você, na última semana, bebeu bebida alcoólica, comeu carne, transou, você tá sujo. Eu tava poluidíssimo. E aí, não sabia disso. Tomei o chá, tô ali, daqui a pouco a barriga começa. E eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou? Porque se pra virar a cabeça, cansa, pra vomitar, eu faleço. E aí eu falei, eu preciso ir ao banheiro. E aí levantei, e aí parecia que você tava andando na lua, assim, você ia andando assim. E aí tem um que não toma o chá, que acompanha. Aí eu fui até o banheiro, vomitei, botei tudo pra fora, quatro vezes. Voltei pro meu lugar, fiquei aí na terceira vez. Na quarta já não tinha mais o que sair por cima. Aí a barriga quer botar por baixo. E aí nesse momento, eu me peguei pelado num banheiro, com um rapaz me olhando. Eu indo ao banheiro, por cima, por baixo. Tirando o prit, tirando o prit. E eu só pensando, por que que eu tô fazendo isso? Que loucura. O pessoal não é porque é sagrado, tá limpando. Eu falei, não, mas eu queria ele me limpar em casa, não queria estar me limpando. Aí voltei pro meu lugar, e aí a onda vai passando, vai voltando. E aí, a última meia hora, você já recobrou a consciência, mas você ainda tá doido. Então é mais maluco ainda, que você fala, cara, eu tô muito louco ainda, mas eu já tô bem. E aí, quando passou, essa onda toda, você volta, então é isso, coisa boa e tal. E eu tinha uma peça pra fazer nesse dia. Eu arrisquei, eu fui pra sem saber, eu podia ficar doido. Ousado, né? Ousadíssimo. Mas eu fui pra peça, foi uma peça com o Gregório, inclusive, e eu fui, fiz a peça, deu tudo certo. E aí, só pra complementar, quando eu fui, em 2009, eu fui pra uma tribo indígena lá no Acre, passar uma semana lá, imerso e tal, aí eu já tava despoluído, porque eu fiquei uma semana lá, mas os indígenas lá falaram, ó, a gente aqui vai tomar uma ayahuasca, quer tomar? Eu falei, bom, aqui deve ser uma experiência diferente, no meio, pô, da confusão na natureza, Amazônia, eu falei, eu quero, eu vou. E aí, eles me levaram pro lugar que era uma casa de madeira, assim, que era dois metros do chão. E eu falei, como é que eu vou cagar lá de cima? Eu só pensava isso, porque aqui eu conseguia fazer, mas aí eu fiquei, aí eu subi nessa, nessa oca lá em cima, e eu fiquei me segurando num pau e vendo se eu conseguiria lá do alto fazer as coisas todas, porque realmente eu ia ter que fazer. Você ensaiou. Ensaiei, porque eu não podia me cagar a vindo do indígena. E aí, eu tomei o negócio, deitei numa rede, falei, vamos ver o que vai dar. E aí, como eu já tava purificado, porque eu tava uma semana sem fazer nada, só bateu uma onda muito doida, e eu me lembro, porque eu me lembro disso, porque daí tinha um cara tocando uma flauta, tinha uma fogueira, num ambiente perfeito pra entrar numa onda. E aí, eu tava lá meio daquitado, também cansado, exaurido, daqui a pouco eu olho meus dedos e eu lembro dos meus dedos sendo atores. Num palco, agradecendo. Então eu fiquei 40 minutos assim, ó. Um por um agradecendo, aí todos agradecendo ao mesmo tempo, aí um agradecia, aí outro agradecia, aí o indígena veio, falou comigo aqui, aí eu fiz assim pra ele. Aí eu fiz assim pra ele. Muito doido, muito doido.